Antes de gravar esse vídeo, eu pensei muito se eu deveria ou não gerar esse tipo de conteúdo aqui no canal, tendo em vista que esse é um canal de contrabaixo, de música, de baixistas, mas mesmo assim eu não me contive e criei uma playlist abordando temas de empreendedorismo. Afinal, eu criei um projeto do zero, o Toque Mais Baixo existe há 13 anos, e eu comecei sem saber nada e ao longo desses 13 anos eu construí uma empresa de educação de sucesso que atende a baixistas do mundo inteiro. E eu pretendo nessa série ajudar não só os músicos, como qualquer outro empreendedor de qualquer outra profissão no sentido de entregar as ferramentas que eu utilizei nesse tempo todo. Acredite que com essa experiência, com esse know-how, eu consiga ajudar você nos seus negócios, nos seus projetos e nas suas ideias. E eu queria falar nesse primeiro vídeo dessa série a respeito da relação missão barra tempo, que é algo que eu considero muito importante. Afinal, o tempo está passando e você deve sempre se perguntar por que você está aqui, qual que é a sua missão aqui na Terra. Com certeza, se você se perguntar, todos os dias você vai ter essa resposta. E é claro, começar a pensar nessa missão todos os dias. Por que eu falo isso? É importante que você levante todos os dias e queira fazer algo que você goste, ou seja, algo que você realmente sente prazer. E com certeza, se você fizer isso, você vai fazer com muita qualidade, você vai fazer algo bem feito. Pense nisso, pense na questão do tempo, como que você está usando o seu tempo, se você realmente está consciente de tudo que você está fazendo, ou simplesmente se você não está questionando, deixando a coisa rolar. Acredito muito que se você alinhar essa questão e descobrir o motivo, por que você está aqui nesse planeta, qual que é o seu objetivo, como é que você pode impactar as pessoas ao seu redor, com certeza, isso vai fazer a vida valer a pena. Então, não deixe de se perguntar, por que você está aqui? Qual que é a tua função aqui na Terra, nesse planeta? Eu sei que parece algo muito filosófico, muito metafísico, mas é uma pergunta interessante, importante, pra você realmente ir atrás daquilo que é importante pra você e não perder tempo. Ou seja, o tempo está passando e quanto antes você descobrir isso, antes você vai começar a agir em busca desse objetivo, dessa missão. Gostaria muito que você colocasse abaixo dos comentários, compartilhasse comigo quais são os seus projetos, as suas ideias, o que você ainda não teve coragem de fazer, que fica sempre te perseguindo, e de repente você não fez ainda por falta de coragem, por falta de organização. Então, coloca abaixo que eu quero muito ler todos os comentários, e com certeza nos próximos vídeos da série eu vou mostrar ferramentas, eu vou compartilhar com vocês tudo o que eu utilizei ao longo desses 13 anos de Toque Mais Baixo. Com certeza, essas ferramentas, esses insights vão te ajudar muito a alavancar o seu negócio, o seu projeto, as suas ideias. Então, eu vou ficando por aqui. Diga também nos comentários se eu devo continuar ou não com essa série, onde eu vou entregar conteúdos relevantes, ferramentas, ideias para você colocar em prática aquilo que você sempre desejou. Legal? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!